Olá, amados, gloriosos, amados, senhores, e eu, Guilherme, Rovira e Cardoso, como discípulo e seguidor de Jesus Cristo, deixei a minha vida, tomei a minha cruz, estou seguindo a Jesus Cristo e não tenho nada a reclamar, sou grato a Jesus por estar vivo, estar andando, estar falando. Quando a medicina disse que eu estava morto, Jesus Cristo foi lá e me abençoou, teve misericórdia de mim. Agora estou aqui para falar, Lisão, se você está com raiva, está perplexo, está bravo com alguém que você pode dizer, fazer, não brigue com essa pessoa, não xingue, diga assim eu te amo, em nome de Jesus, você é abençoado, você é abençoada, eu te amo, fazendo assim você vai fazer o inimigo cair por terra, em nome de Jesus. Deixe-me esse conselho e fique na paz do Senhor. Amém.